A nossa cerimônia agora é descer duas vidas às águas. A irmã Flora fica aqui mais adiante. A irmã não se importaria de pedir as crianças para chegar até aqui também? Vem cá, amigos, vem. Vem! Os pequeninos. Vem cá. Já, já nós damos lugar para vocês. Pode vir. A água está boa, não é? É, oi. Então, irmãos, como nós sabemos, é uma graça de Deus, é um privilégio poder vir junto de um rio para descer às águas, lembrando do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando do testemunho dos nossos irmãos das eras passadas, como Paulo nos disse em Hebreus capítulo 12, que nós estamos, nesta hora, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Irmãos que passaram nessa estrada, nos dias passados, mostrando que essa geração nós também poderemos passar. Então, o irmão Eliezer e a irmã Flora estão aqui para receber o nome do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Aleluia! Conforme ordena as escrituras. Nós vamos ler a Bíblia como base para esta cerimônia, este ato. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 2, versículos 37, 38 e em diante. Atos, capítulo 2, versículos 37 e 32. 37 ao 38, dito, né? 38 e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, 39 que faremos, varões e irmãos? 40 e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Então, irmãos, juntamente com esses irmãos, os irmãos que realizaram o batismo aqui antes, nós temos prazer de ler as escrituras. Nós estamos lendo, irmãos, Atos, capítulo 2, e nós sabemos que é uma escritura do dia de Pentecostes, dia que os discípulos receberam o Espírito Santo. Então, eles estavam reunidos ali no cenáculo e o Espírito Santo desceu sobre eles. e eles falavam línguas estranhas e todos que reuniam em volta estavam atônitos vendo aquilo e dizendo o que é que está acontecendo. Nós ouvimos eles falarem em nossa própria língua. Ali tinha judeu, tinha árabe, tinha grego. E eles ouviam na sua própria língua. Então, foi a descida do Espírito Santo que Jesus havia prometido. Porque eu disse, antes disso vocês não podem ser minhas testemunhas, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro foi um homem que antes negou, diante de uma criada lá no Sinédrio, diante do rei. A criada veio ali e disse, você também é um dos que estava com Jesus. E ele disse, não, eu não sou. Mas depois que ele foi para o cenáculo, depois que ele recebeu esse Espírito Santo, então ele morreu por causa de Jesus e não negou mais. Então, há uma promessa que depois de ser batizado, receberá o dom do Espírito Santo, para te dar graça na caminhada, para te ajudar na jornada, para te ajudar a não negar esta fé que uma vez nos foi dada. E nós vemos aqui, irmãos, que então Pedro estava dando uma palavra bem consciente, quando aquele povo viu a descida do Espírito Santo, e viu aqueles irmãos cheios da graça, eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? A multidão reuniu na frente do cenáculo, e Paulo pregou uma mensagem de talvez uns 15 minutos, Atos capítulo 2, mostrando para eles que o Jesus que eles tinham crucificado, era o Cristo que havia ressuscitado. Então eles disseram, o que faremos, varões e irmãos? E ele respondeu para aquele povo, ele respondeu cheio do Espírito Santo, e disse, Então, irmão, será invocado o nome do Senhor Jesus, nas vossas vidas. Então isto é muito importante, irmãos, não para de ferir, não para, mas o pedir o nome no seu batismo é muito importante. Nós vemos que Jesus tinha dito lá em Mateus 28, 19, disse assim, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão e batizem as nações. Aleluia. Nós vimos Pedro chegar no dia do Pentecoste e falar, Você seja batizado em nome de Jesus. Ali parece que há uma controvérsia, parece que há um choque. Alguém poderia perguntar, Como que é isso? Mas como que o irmão Pedro fez isso? Como que o apóstolo Pedro fez isso? Jesus disse que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá no livro de Mateus 28, 19. E agora Pedro, aqui no dia de Pentecoste, fala que é em nome de Jesus. Poderia ali gerar uma controvérsia, mas não gerou, porque ali o Espírito Santo estava presente. Ali foi a descida do Espírito Santo. Então eles entenderam, Pedro tinha a revelação de qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse, Vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então, o irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, ele podia dizer qual que era o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. É Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso nós ouvimos nosso irmão lendo a Escritura, Ananias dizendo para Paulo, Por que te demoras? Em Atos capítulo 22, Ananias dizendo para Paulo ali, Por que te demoras? Levanta-te e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Amém, Senhor Jesus. É necessário que o nome dele seja invocado nesta hora, porque é por este nome que nós somos salvos. Amém. Não há outro nome dado debaixo dos céus pelo qual haveremos de ser salvos. Deus, então ali eles foram, Pedro ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus, e ainda diz, Porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Amém. Os que estavam longe somos nós que estamos aqui agora. Então, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, essa promessa diz respeito a eles. Então, prezados irmãos, e a igreja primitiva seguiu seus passos assim, batizando em Atos 2 em nome de Jesus, batizando em Atos capítulo 8 em nome de Jesus, batizando em Atos capítulo 10 em nome de Jesus Cristo, batizando em Atos 19, Paulo rebatizou um grupo de irmãos batistas, que tinham sido batizados no batismo de João, Atos capítulo 19, mas Paulo disse, João batizou para o arrependimento, apontando para aquele que havia de vir, o Cordeiro de Deus. E aqueles que ouviram a Paulo, foram batizados novamente em nome de Jesus Cristo. Atos 19 e Atos 22, o próprio Paulo invocou o nome do Senhor Jesus em sua vida. Então, nesta hora, os irmãos estão prontos a dar este passo, invocando o nome dele. Glória a Deus! E em suas lutas, em suas dificuldades, vocês relembrarão, há um bom nome invocado na minha vida. Há um nome invocado na minha vida, que os demônios o respeitam. Os demônios respeitam o nome de Jesus Cristo. E este nome está invocado sobre a minha vida. Glória a Deus! E você terá graça na batalha, você terá graça em meio da luta, da dificuldade. Você saberá, o meu mestre passou por este caminho, e eu passarei também. Porque a maior vitória de Jesus foi lá na cruz. Quando Satanás pensou que o havia pego, Satanás pensou que o havia derrotado naquela hora, mas ele não sabia que no terceiro dia ele levantaria. E o que os irmãos vão fazer aqui hoje, é um símbolo de morte, quando você for tombado na água. Um símbolo da morte de Jesus, deitado para trás, morreu, levantou, ressurreição. É um símbolo de morte, ressurreição. Amém? Satanás diz, eu destruí agora, mas ele não sabia que ele levantaria no terceiro dia. Vitorioso! Então estamos aqui para isso, com a graça de nosso Deus. Amém! Glória a Deus! Deus nos abençoe. Vamos descer as águas, primeiro o irmão, uma irmã ajude a ela ser conduzida até ali, para uma troca de roupa, depois o irmão. Amém! Vamos descer as águas, vamos descer as águas, Este nome está por todo, deixa lá no lugar que for. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé, a esperança do torrinho Irmã Flora Maria Borges, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo Para perdão dos pecados e receberás o dom do Espírito Santo Amém 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 Doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé. Vendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Irmão Eliezer Dantas Pereira, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberás o dom do Espírito Santo. Doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé. A esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé. Senhor nosso Deus, te damos graça neste momento, meu Deus, por estas vidas que puderam vir às águas, crendo, meu Deus. Senhor nosso Deus, nós vemos que no dia dos apóstolos, veio uma multidão de três mil almas. Hoje nós temos apenas três pessoas aqui, Senhor. Mas, ó Pai, nós sabemos que é uma era difícil, é uma hora difícil para caminhar, mas o Senhor ainda tem eleitos. O Senhor ainda tem chamados, ainda tem servos. Nós te pedimos confirmar essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois é, irmãos, Deus nos abençoe. Aleluia. É um prazer estar junto aqui com os irmãos. Amém. Amém.